Olá, Olá, bem-vindo, bem-vinda. O DNA está no ar. No programa de hoje eu converso com Saulo Gomes, que dispensa apresentações, até porque a gente ocuparia o programa inteiro para falar de quem é esse homem, e assim mesmo não conseguiríamos. Bem-vindo, muito obrigada por o senhor estar aqui. Eu que te agradeço, Fabiana, agradeço ao seu telespectador, aos amigos do DNA, mas gostaria só de retificar uma observação sua. Em três segundos você conta quem é Saulo Gomes. Me conta, então. Eu sou só o Saulo Gomes. Isso é tão bonito, isso vem de uma identidade que sempre foi anorteadora do seu trabalho, que faz também com que nós, jornalistas, tenhamos essa admiração tão profunda por profissionais como o senhor. Então, onde o senhor tirou a coragem de percorrer o Brasil, como fez nesse ano, passando por tantos locais? A coragem eu tirei porque eu tenho um privilégio único no mundo, especialmente no mundo jornalístico. Falar da figura, da obra, da humanidade, da honestidade, da pureza, da sinceridade, e acima de tudo, da capacidade de perdão de Chico Xavier. Só que com ele conviveu, sabe que o Chico nasceu, viveu sua infância sofrendo graves problemas físicos. E no decorrer de sua vida, levou muitas pancadas no sentido figurado e no sentido real. E soube como ninguém absorveram essas pancadas usando sempre aos seus opressores, endereçando sempre aos seus seguidores ou maus seguidores, uma atitude, uma palavra. Perdão. E essa história, então, me motiva muito, me dá saúde, ânimo, a mim e a minha mulher, para andar pelo Brasil, para falar desse único exemplo de vida de um brasileiro, dentre 190 milhões. Eu pedi licença para falar sobre isso que eu vou dizer agora para ele, que tive o privilégio de conhecer. Se eu fosse, nesse momento, diante de tudo que a gente tem que falar, eu acredito que se ele estivesse aqui, ele diria, entreviste o Saulo, fale sobre a vida dele. Então, eu vou seguir essa orientação para perguntar, e vamos falar do livro, e vamos falar dessa identidade do filme, mas antes eu quero saber um pouco do muito que o senhor tem para contar. O senhor foi preso, e hoje a gente vendo a identidade do jornalismo, a gente percebe que muitas vezes os repórteres, os jornalistas, seguem os ditames das empresas. Em algum momento, nós já tivemos liberdade de imprensa? Tivemos, e quando ela não existiu, contra ela, eu e companheiros do meu tempo, nós soubemos nos revoltar. O prêmio que tivemos a essa revolta, contra a opressão, contra a censura, contra a indignidade, contra o falseamento da verdade, jornalista tem que falar a verdade até que lhe custe a própria vida, quando tudo isso começou a acontecer no Brasil, por parte de civis e militares poderosos que sempre existiram, eu fui um dos que contra isso se rebelou. E mesmo sem estar afiliada a nenhum partido político, nem mesmo ao PCB, ao Partido Comunista. E sem ter, enfim, nenhuma atividade política, eu paguei, como poucos brasileiros, com exílio e cadeia, muitas e muitas madrugadas de dor e de choro. Mas paguei com muito prazer, porque cumpri com dignidade a minha cadeia, defendendo a liberdade, meus colegas e o meu país. Diz a voz do povo que nós temos perdido nossas convicções. O que tem acontecido? Lamentavelmente. Só que eu tenho me rebelado e defendendo a categoria que, lamentavelmente, eu considero em extinção, o repórter investigativo é um ser em extinção no país. Isto é um crime, porque graças ao trabalho do repórter investigativo, não do Saulo Gomes, que foi apenas uma peça neste tabuleiro de muitas e muitas peças, nós formávamos um grande mosaico. Eu fui apenas um. Mas repórter investigativo dos bons tempos, da televisão, do rádio, principalmente do jornal, da revista, que agiu com essa independência, com essa dignidade a que me referi há poucos instantes, nós pudemos colocar nos eixos muita coisa errada no Brasil. Nós denunciamos muitos corruptos. Nós conseguimos ver, difícil no Brasil, se o cidadão não foi para a cadeia, ele pelo menos foi para um exílio rico para fugir aqui da cadeia. Mas ele deixou de roubar. Nós conseguimos coibir o crime em determinados momentos, principalmente na área política, porque havia essa liberdade. E quando a liberdade não existia, nós lutávamos com o próprio cego para conquistá-la. Mas mantivemos a altivez, a dignidade que o jornalismo precisa. Agora, veja bem, eu sou do tempo, eu venho de uma era de colegas que viveram os extertores, que eu comecei em 1956, os extertores de Getúlio Vargas, da ditadura getulista. Mas atravessei durante 20 anos a dura realidade da ditadura militar. E os colegas que, como eu, que sobreviveram a uma e outra ditadura, puderam oferecer ao Brasil uma boa oportunidade de se corrigir muita coisa errada. Fabiana, sintetizando ou concluindo. Lamentavelmente, nós vivimos sob o domínio, sob a ação de determinados ditadores com censura, e driblávamos essas censuras com riscos a que me referi, e realizávamos o nosso trabalho. Hoje, lamentavelmente, não existe mais a ditadura dos governos, nem civil, nem militar. Mas existe, salvo algumas exceções, a ditadura dos departamentos comerciais, mutilando a notícia e a reportagem. Fazendo com isso que o repórter seja o segurador de microfone. Estou no seu programa. Me dedico de corpo e alma, eu e minha mulher, a falar de Chico Xavier pela lição de vida que ele representa. E é uma forma de protesto. Já que não me dão oportunidade e tempo, espaço, para falar das outras coisas graves, das mazelas, alguém irá cuidar disso. Eu falo da bondade e da prova de amor ao próximo de Chico Xavier. É uma forma de protesto. Sem dúvida. Uma das formas mais incidentes dele, né, de amar, é sempre foi de dizer que as pessoas são iguais. O senhor, nesses anos de jornalismo, 54 anos... 55 anos. Daqui a dois meses, completa 56 anos de jornalismo. É impossível, não é? Mas é quase fazer as contas de quantas pessoas o senhor entrevistou. E aí se incluem líderes hoje que ainda estão no poder, nomes fantásticos que passaram pela história nacional e internacional. É verdade o que Chico dizia? Todas as pessoas são iguais? Esse homem que hoje ocupa um cargo e que é tão, por exemplo, bajulado, que é tão visto como celebridade. E aquela pessoa comum que levanta cedo e que vai, por exemplo, para o corte de cana. São iguais? Se Chico Xavier estivesse aqui, e acredito que está aqui nesse momento nos assistindo, ele estaria dizendo aquilo que ele sempre disse. Eu vou citar só uma frase que envolve um jornalista famoso de São Paulo, quando um dia muito emocionado, eu apresentei ao Chico, ele pegou a mão de Chico, e seguramente durante uns dois minutos, três minutos, esse moço, esse colega disse, emocionado, que estava, Chico, eu sou fulano, eu sou isso, eu sou, eu sou uns dez títulos que ele tinha de acadêmico, de repórter, de diretor, de dono de rádio, uma série de títulos. E o Chico só baixava a cabeça. Em determinado momento, quando ele tomou fôlego, o Chico disse, que Deus te abençoe, meu filho, eu não sou nada, eu sou a poeira que vocês levantam por aí. E Chico deixou esse legado de interpretar o amor em prática, colocando todos nos mesmos patamares. Ao escrever As Mães de Chico, e ao perceber a sua orientação toda para o filme, porque é diferente a linguagem do livro, o imaginar, o entrar na obra literária, e o assistir, que as duas são valorosas, mas são diferentes. O que mudou na sua percepção do porquê nós temos tanta dificuldade de aprender a amar? Porque a humanidade foi mal conduzida e, lamentavelmente, nós não tivemos, ao longo da vida, em todos os países, nos grandes países líderes do mundo, homens com o amor, com o carinho de um Chico Xavier. Eu creio que isso aí pesou muito. Faltou, nós tivemos grandes líderes no pensamento, na cultura, na arte, na política, mas um grande pensador de amor ao próximo, nós só tivemos, no Brasil, em verdade, com sinceridade, um Chico Xavier. Existe muito pensando em chegar próximo dele. Lamentavelmente, todos esses que tentam ser hoje o Chico Xavier do século XXI, não têm o principal ingrediente do Chico, a humildade. E nessa busca, quando escritor, o senhor provavelmente deve ter passado por uma série de questionamentos do quanto evoluímos tecnologicamente, educacionalmente, etc. e tal. intelectualmente até. Mas o quanto ainda precisamos evoluir como pessoas? Precisamos, e muito, e muito. Por isso é que eu acho que a missão que eu estou desenvolvendo pelo Brasil, de não deixar perecer a imagem, o trabalho e a obra de Chico Xavier. Desempenhando, desculpa a forma de dizer, de forma solitária, tendo apenas minha mulher como companheira dessa grande jornada. A luta é exatamente para que se reavive na memória do brasileiro, quem foi Chico Xavier, a sua obra, o seu perdão, o seu carinho, o seu despojamento, a indiferença aos valores materiais. Hoje, os homens estão aí, até mesmo na sua seara, espírito, tanta gente lutando por tanto dinheiro. E o Chico oferecendo todo aquele tanto dinheiro que eu lhe oferecia, ao mais necessitado, que estava à sua frente, ao seu lado. Então, eu acho que o que falta no Brasil é exatamente isso. Então, eu estou conseguindo. Um político famoso no passado disse um dia o seguinte, O Brasil é um país de surdos. Por isso, eu, cidadão, tal político que eu não quero nomear aqui, ando pelo Brasil com um sino de pau. O que eu tenho que bater na cabeça de cada um para despertar e saber do que estamos falando. É o que eu faço hoje para mostrar a obra de Chico Xavier. Porque ainda acredito que, apesar de tantos anos mortos, o seu exemplo de vida, a sua história, é que vai fazer com que cheguemos a este momento, a este ponto de amadurecimento humano que nós estamos tendo dificuldade de encontrar. O Chico vai ser o nosso guia, o nosso guia nesse aspecto. De diferente, dentro de toda essa grande história, o que tem essa mãe que representa a força desse ser humano que luta para salvar aquilo que é, talvez, eu vou colocar, mas acredito que sim, o maior tesouro, que é o filho. Exato. E aí, entra Chico Xavier, mais uma vez, com a sua grande lição de vida. Imagina você que o filme, as mães de Chico Xavier e hoje, o livro que acabo de organizar, estou lhe oferecendo, porque eu sei do seu interesse, do seu carinho e da sua competência de interpretar o que aí está. Veja, esse é um dos ítens que estamos falando de Chico Xavier, do seu exemplo de vida. Quantas mães, eu assisti muitas e muitas madrugadas aqui na comunhão espírita cristã. E depois, algumas outras madrugadas na Casa da Preça, as sessões onde Chico Xavier, tendo um plenário com algumas mães que estavam ali soluçando, para falar da sua dor, da perda irreparável de um filho, sem ter ideia, na esperança de ter uma mensagem. E, de repente, surgiu o nosso Chico na madrugada, misturando as suas lágrimas, porque ele sentia a mesma dor que aquela mãe, ou dividia a dor daquela mãe naquele momento, entregando a ela uma mensagem que representava a certeza de que o seu filho continuava ali e numa outra dimensão. Então, este carinho, esse trabalho de Chico, veja até onde foi a sua sensibilidade. O próprio Chico Xavier, que foi a vida inteira um homem bondade, um homem amor dedicado a tanta gente, sempre disse que o mais prazeroso de todos os trabalhos que ele realizava, exatamente as mensagens psicográficas, as psicografias que ele realizava em favor de mães, que, de forma trágica, haviam perdido seus filhos. E é isso que está no nosso livro. O senhor, depois de toda essa trajetória, e ainda com uma grande trajetória a construir, com muito a fazer ainda, o senhor se vê como capaz de entender que nós vamos ser pessoas melhores? Veja, porque eu acredito que a água mora em pedra dura, tanto bate até que fura. Vamos falar de Chico Xavier. Apesar dos pesares, eu estou aqui no seu programa com maior alegria, com maior prazer, com esta felicidade de pegar os aviões, andar por este Brasil, de toda forma possível, para divulgar o nome de Chico Xavier com detalhe. Eu não cobro, Fabiana, um tostão. Eu me recuso a receber qualquer dinheiro que me ofereçam como cachê pelas minhas palestras sobre Chico Xavier. E, em alguns lugares, onde a insistência foi muito grande para isso, nós temos dito às pessoas querendo fazer esse pagamento. Doe para a entidade que o senhor ou a senhora julgar interessante aqui na sua cidade. Eu estou aqui para falar de Chico Xavier. não tem custo, tem amor. Muito obrigada. Muito obrigada pela sua presença, pela sua atitude, pelo seu exemplo, pela sua história. E eu te peço a gentileza de divulgar, tanto quanto possível, os temas que estão neste livro As Mães de Chico Xavier, o aborto, mostrando, através de Chico, como se lidar com o aborto, com a droga, com o suicídio, e os demais temas que nós encontramos aí, assinados por Chico Xavier e outras lideranças espíritas. Eu te agradeço. A você em casa, nosso abraço e até o próximo DNA.